Olá galera, vocês que saíram do tutorial e estão aqui na cidadezinha, eu vou explicar pra vocês aqui rapidinho essa torre porque eu não tenho muito tempo porque eu tô largando pra caralho. Então, vocês subirem nessa torre aqui que vai de 1 a 10 o nível, quando vocês chegarem em tal nível vocês vêm na torre. E vão pro próximo level, aqui de 1 a 3, o próximo ali é de 4 a 5, de 5 a 6 e assim por diante até o level 10. Eu vou entrar aqui no de level 1 porque eu sou level 1 como vocês aí que tá começando. Ok, estamos num bioma que chega essa posta, deixa eu bater nele, eu tô dando com ele, eu curo. Isso, parece ser bom. Consigo curar o meu pet. Aqui é minério, vocês vão precisar disso daqui porque é matéria-prima. Vocês apertando o tab, vocês ir segurando o botão no direito do mouse, vocês vão conseguir recolher esse daqui quebrando o chão. Recolham muito blocos do chão, esses blocos assim que dropa vocês podem pegar. Vou ajudar muito. Vou bater nesse bicho aqui, tô batendo em mim. Pô da puta. Morre, morre, morre. Pô, eu acho que isso aqui é uma classe muito boa. Achei boa essa classe. Eita, ele vai morrer. Ué. Se eu ficar perto de mim ele recupera a vida, não. Nossa. A vida dele é muito pouca. Acho que deveria dar uma bufada nisso. Isso aqui é Magic Wood. Vocês usam pra fazer... Uma workbench. Isso aqui é uma dungeon. Se vocês querem um par rápido, vocês vêm dungeon aqui. Na Shadow Wood, no level de 1 a 3 tem um monte. Cadê a entrada? Tá. Entrando na dungeon vai ter um Monster Noir Smile. E no final da dungeon vai ter um Boss. Esperando você. Esse daqui é já o Boss. Não, não. Vou botar esse bicho rapidinho aqui. Ok. Vou pular aqui. Então, no final da dungeon vai ter um Boss esperando. Esse é o Joe. Ele tá me ajudando. Nesse lag todo. Você quebrando o baú. Ele dropa dois itens pra você. Ele vem de uma qualidade aleatória. Ele vai vir pra um chapéu. Ele é melhor do que eu tenho. Uma máscara. Eles me dão mais um de movimento speed. Mas como... Mas a gente tá procurando por vida. Que é a parte mais importante. Esse aqui é o Soul Stealer. Eu vou pegar o daqui. Ok. A segunda primeira dungeon aqui. Bom. A primeira coisa que você tem que fazer na novice crafting table que você deve ter aí. Seria esse Loot Collector. Que é onde você joga os itens que você não quer. Que são ruins pra você. Tipo esses daqui ó. São itens ruins. Você converte eles em Flux. E... Estilos. Olhos. Tudo que é de bom. Esses olhos você guarda. Quando vocês conseguirem. Esse aqui é estilo. Eu vou mostrar como você usa isso. Eu tô me julgando o item aqui. Vou pegar. Valeu, leque. Mais e mais Flux. Vou pegar. Flux é precioso. Vai ficar jogando agora. O estilo funciona da seguinte maneira. Você aperta C. Você clica nessa bolinha aqui. Aqui vai ter vários tabs. Pra vocês não devem ter nenhum. Mas você estiver o estilo de tal coisa vai ter. Vocês podem escolher o que vocês podem colocar no personagem aqui ó. A legendário. Eu posso selecionar um texto se eu quiser. Folhinho. Você pode selecionar um óculos do engenheiro. Aqui seria a arma. Podem colher a arma que vocês podem colocar ó. Colher a arma. Tem uma arma de tracolite. Tem um common. Tem esse burning button. E mesmo se você mudar de arma. O estilo fica. Só não tem problema. Aqui é o estilo maneiro. Compoundead que é o nosso estilo. E é esse aqui. Aqui tem um estilo bem maneiro. Necronokra. Necronokra. Bom. Esse é um estilo maneiro de arma. Gostei desse. Vou usar esse. Aqui tem um hatch. Podem escolher o que quiser. Vou pôr essa cartolinha aqui. Sei lá. O que eu posso. Posso pôr o chapéu do Kiko se eu quiser também. Vou pôr esse daqui. Parece legalzinho. Aí. Isso é uma caveira maneira. Bom. Com o fluxo que vocês fazem. Podem dar upgrade na sua arma. Por aqui ó. Então ó. Se você tiver no fluxo suficiente. Que aqui tá pedindo 4. Você pode clicar pra dar upgrade. Ele vai aumentando o Magic Damage. O capa do upgrade ele aumenta um pouco do meu Magic Damage. Eu posso aumentar a raridade do item se eu quiser. Ele vai aumentar em 9. O movimento speed pra 2. Agora meu item ele tá épico. E aí então. Eu posso aumentar mais ainda. Agora ele tá dando 103 de Magic Damage. Continuar lá. Agora ele pede mais 5 fluxo. Pra eu converter o meu item. Acho que é legendário. Agora meu item ele é legendário. Ele dá. 167 de Magic Damage. Você pode continuar clicando aqui se quiser. Agora se não me engano. Ele vai converter meu item parco-íris. E é assim ó. Se eu clicar ele vai converter. Não. Ele é vermelho. Desculpa. Ele dá 200 de Magic Damage. E vamos continuar convertendo aqui. Porque ele é um item bom. Agora se eu clicar de novo. Ele vai converter agora para arco-íris. Ou resplendente. Isso é normal? O que for que tá meu bastão? Eu não sei. Mas vamos continuar aqui. Bom meu fluxo acabou. Eu deixei meu bastão resplendente. Com 5 de Movimento Speed para mim. O resplendente. É assim. Agora ele é um bastão arco-íris. E é para low level. Ele agora. Eu vou dar um dano insano nos bichos. Por causa que eu gastei fluxo nisso daqui. Para fazer um bastão fodão para vocês verem. Resplendente. É a terceira melhor qualidade que você pode pegar para o item. Está ficando de noite. Esse aqui. Esse reloginho que está aparecendo aqui. É um desafio. Que você só pode fazer do level 10 para cima. Eu não sou level 10. Eu sou level 4. Bom. Estamos no level 4. Quando vocês chegarem nesse level. Você segura o hangar para ir para o hub. Então vocês vão correndo aqui. Vocês podem pegar o próximo portal. Que não é o verde ou azul agora. E assim vocês continuam upando até o level 10. Quando vocês chegarem no level 10. Eu vou ensinar vocês. O que fazer após o level 10. Eu vou ensinar vocês. Então. Apenas se preocupe em pegar equipamento bom. De qualidade de arco-íris. E focar na vida. Caso antes. Senão vocês vão acabar morrendo muito fácil. Eu tenho 500 de likes. Podia estar aumentada no equipamento. Mas eu decidi aumentar o meu necromaster. Com isso aí galera. Espero que vocês tenham gostado. Valeu. Falou. E se eu tenho dance. E se eu tenho dancing. Vou os vídeos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.